Artipel, a papilaria de todo dia. A manifestação contou com a adesão de trabalhadores de cerca de 14 agências de mototaxi da cidade, entre outros motociclistas. A gente espera, a gente como trabalhador, como a pessoa honesta que está aqui para trabalhar, a gente espera que os políticos façam a parte deles. E não cheguem lá e façam as coisas diferentes, que dêem errado e depois cobre isso da população. Então, qual que é o nosso intuito? Apoiar os caminhoneiros nessa causa e também ver o lado dos trabalhadores, da nossa categoria, que é a categoria de motoboy. A concentração aconteceu na antiga estação Fepasa. Depois, os mais de 200 motociclistas percorreram ruas centrais, como Rio Grande do Sul, Assis Sigueiredo, Praça Pedro Sanches, João Pinheiro, seguindo para o pórtico da cidade. E lá se juntaram aos caminhoneiros. Isso é uma alegria imensa para a gente, porque está sendo uma paralisação muito organizada, sem bagunça, sem nada. Então, está todo mundo a nosso favor. Ao som do hino nacional brasileiro, motociclistas e caminhoneiros se uniram, pedindo o fim da corrupção e também dos impostos abusivos no país. O Brasil, se não sair para a rua, vai continuar essa roubadeira aí sempre. Então, a gente está aí apoiando os caminhoneiros aí nessa luta aí. Está uma palhaçada isso mesmo, o Temer não está com esse papinho não, não está com os caminhoneiros aqui para ajudar eles aqui. A gente veio apoiar aqui os caminhoneiros pela seguinte situação. Aqui só tem trabalhadores, os caminhoneiros, nós, vocês que estão nos filmando, você que está nos entrevistando. O presidente de uma nação não pode, não pode mandar a Força Nacional contra uma manifestação pacífica. Aqui, se vir Força Nacional, a gente vai abaixar, sentar no chão e pôr a mão na cabeça. Mas nós vamos sentar no chão. Aqui tem trabalhadores, aqui não tem marginais, não. A greve nacional dos caminhoneiros já entrou no quinto dia. O acordo, que prevê desconto de 10% sobre o preço do diesel por 30 dias, divulgado pelo governo, não agradou a maioria dos caminhoneiros. A principal rendificação é a baixa do combustível geral, não diesel, gasolina, álcool, baixa geral, só o piso com fins não é o suficiente. A gente precisa baixar isso, a gente precisa parar com o pedágio do eixo erguido do caminhão. Isso não existe, isso em lugar nenhum do mundo. Precisa da tabela frete mínimo, que não foi negociado. Em Poços de Caldas, os caminhoneiros garantem que a greve ainda não chegou ao fim. A luta continua, estamos firmes e fortes, agora com o apoio da população geral, os motoboys, está todo mundo apoiando. Logo o Brasil vai parar inteiro.